Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tô rico! Eu tô rico! Eu tô rico! Canta, canta, minha gente, deixa a pobreza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar A vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Peraí, 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 peraí! Parou tudo, meu sobrinho! O que que é isso? Dançando no meio do dia, pirou de vez? Tio, a partir de agora o senhor vai me chamar só de americo! Lá vem! É mais um dos seus truques! Fica sossegado que o senhor não vai ver nenhum centavo, meu! Aliás, dos meus milhões! Eu também não posso dar meus bitcoins, não! Ô, filho, você já tá na idade para decidir o que que você quer Você dá teu bitcoin pra quem você quiser, filho! Eu vou investir no... Eu vou investir no metaverso, filho! Peraí, peraí, eu escutei isso mesmo? Ele vai investir em moedas virtuais, pai? É, eu tô pensando em diversificar a minha carteira de investidor Carteira de investidor... Américo, você não tem nem carteira de motorista Quanto mais carteira de investidor... Você vai... De onde você vai tirar o dinheiro, por exemplo? Aqui, tio, olha aqui! A minha carteira pode estar sempre vazia Mas sempre tem dentro dela, sabe o quê? Aqui uma coisa que eu tenho mais importante na minha vida Que é a minha família, tá? Américo, olha, você é ruim de físico Você é ruim de cara, você é ruim de bapho Mas você tem um bom coração, tenho que admitir Eu sou jovem, tio, jovem Por isso sim, vou embarcar no sonho do meu filho, sabia? Ô, pai, tem certeza que o senhor não vai se afundar por isso, não? Claro que tem, filho Então tá bom, eu vou embarcar nessa Antes que você mude de ideia Ou melhor, de sorte, filho Eu tô nadando de braçada na piscina da sorte E nadando de braçada, Américo? Essa casa aqui tá à deriva A lavanderia tá sem rumo A casa tá imunda, empoeirada, suja, acabada, velha Igualzinho à dona Oi? É isso mesmo Olha aqui, Américo, seu insolente Pega agora mesmo um espanador, um aspirador de pó Uma vassoura e começa a limpar essa casa Quer saber o quê que eu vou fazer com esse espanador? Calma Você quer saber? Calma Tio, peraí, não se mete não Eu vou pegar esse espanador E vou espanar a tua cara de pau Eu me demito da sociedade Você tá chorando ou tá rindo? Não sei, não sei como eu reajo a essa cena Eu nunca tive uma cena igual a Ô, diretora, o que que eu faço? Mas a Mona Lisa aqui, ela tem razão Como é que você vai viver agora, Américo? Vai viver de vento? Exatamente Eu vou viver do vento que vai bater na rede Que vai estar entre os dois coqueiros Numa ilha paradisíaca Comigo tomando meus drinks sofisticadíssimos Nossa, aproveita então esse vento E vai voando até a lavanderia acabar o seu serviço Estou de folga Folga? Eu sou folgado Muito bom, Coréia, muito bom Esse vinho é caro, hein? Vinho É da safra de quando? Não interessa, Coréia Não interessa Eu vou querer... deixa eu ver esse aqui Ou eu vou querer esse aqui Leva esse aqui, Coréia É caro, hein? Coréia, eu tenho que comprar roupa Eu tenho que comprar uma joia pra Luciana Eu tenho que comprar... Comprar um visual novo pro ex dela Que no caso sou euzinho aqui Tá podendo? Aqui, ó Quanto mais podre o queijo, mais caro é, hein? Coréia, meio de alguma coisa Por acaso, você sabe onde eu posso comprar uma vaca Que já esteja dando leite? Uma vaca? Pior mesmo, hein, rapaz? Caramba, coitado Coitado E... pendura Pendura não, vou cobrar teu tio Você viu o fato das múmias que ficou um maluco Estranho o pai de vocês não tá em casa essa hora, né? Ele deve ter se metido em alguma confusão, pra variar Que que é isso, filha? Eu posso falar assim, você não, tá? Tá achando o quê? Olha ela Olha ele aí, ó E aí, pai? Luciana, meu amor Presentinho especial pra você Miguel, presente especial pra você Michele, presente especial pra você Ó, aqui, ó, ó, ó Nossa, mano Camargo, provoleta, brusqueta, tudo coeta Pra minha amada tieta Américo Onde foi que você arranjou dinheiro pra esse Américo? Não sei, ela não pergunta quanto custa, só degusta Olha ele Todo poeta É, todo pateta, né? Ó, não é assim que é lacrão no banco que vai me conquistar não, tá? Tô conquistada Tô conquistada